É minha gente, rodou a vinheta e a gente fala então da Expo e olha o assunto é a programação rural dessa edição. Um dos destaques é a Agrocirã que reúne palestras, negócios, genética, cursos e muito, muito mais. E a nossa repórter Expo 2019, Priscila Andrade, já tá no recinto Clibas de Almeida Prado e ao vivo conversa com a gente. Tudo bem Priscila, bom dia pra você. Excelente dia pra você casa grande e melhor ainda pra você que tá em casa nesse feriado. Gente, você falou tudo. Não tem como atribuir tantas qualidades num só lugar. Exatamente a Expo Arasatuba na sua sextagésima edição. E eu tô aqui em cima desse cavalo maravilhoso. É um quarto de milha? É isso? É um quarto de milha. Pra falar sobre tradição de quem trabalha com cavalos, pra quem vive na fazenda. Tá achando que Arasatuba não tem, que ainda não mantém essa tradição viva? Quem acha que isso não existe ainda tá muito enganado, bem enganado. Do meu lado, João Mário, diretor do Cirã. Essa programação, essa tradição viva na Expo Arasatuba, seu João, pra quem acha que não, tá, não sabe nem o que tá falando, né? É, quem não conhece, tá convidado. Vem aqui conhecer. Tem muita tradição, a programação da Expo aqui é repleta de informação pro produtor rural. Estamos aqui disponível pra receber todo mundo de braços abertos. De noite tem show, tem entretenimento. De manhã é pra quem gosta de terra, pra quem gosta de cavalo. Cavalo, boi, produtor rural de uma maneira geral. Temos horta, temos piscicultura, tem de tudo aqui dentro. E a gente tá aqui, Casa Grande, porque é pela primeira vez que tá aqui na exposição, na Expo Arasatuba, a clínica de rédeas, hand shorts. É isso? O que que é isso, hein? Isso é uma clínica com o nosso mestre Edmar Bezerra, pra gente tentar tirar o máximo possível do nosso conjunto cavalo-cavaleiro em prova. As nossas provas são provas que simulam o que é feito dentro da fazenda, no cotidiano da fazenda, no nosso dia a dia. A gente transfere pras pistas e em prova a gente tem que fazer no menor tempo possível. Por isso a gente tem que tá muito sintonizado o conjunto cavalo-cavaleiro. A clínica, a meta da clínica é essa, que a gente consiga tirar o máximo do nosso conjunto. Muito obrigada. Sr. João, toque aqui. Agora a gente vai mostrar pra você, Casa Grande, como é que é na prática. Vamos trocar só de parceiro aqui? Vem cá, que a gente vai conversar agora com o professor Edmar Bezerra. Tá bem aqui. Vamos lá. Professor, qual que é o verdadeiro objetivo do seu curso? Deixa eu chegar aqui mais junto. É separar o gado? O verdadeiro objetivo, primeiramente, é ter um bom cavalo e ter um cavalo bem treinado. A gente não tiver um cavalo bem treinado, a gente não consegue fazer essa parte da ação de gado, igual você falou, que vem das fazendas e hoje virou uma competição. Agora, o senhor vai me orientar, que você vai me convidar a fazer uma prova aí, não é isso? Vamos embora. Vamos embora. Vai na rua. Então, a pista está liberada e o boi é o número 6. Você vai entrar nesse boi 6, abre um pouco o seu cavalo pra esquerda, pra esquerda. Isso, perfeito. Deixa o boi te olhar, agora vai no boi, leva o cavalo no quadril do boi. Isso, perfeito. Vem falando com ele, vem tocando. Isso, muito bom, muito bom. Muito bom. Isso, um pouquinho mais de pressão. Bora, Priscila, um pouco mais de pressão. Isso, perfeito. Muito bom. Show de bola. Agora, você vai buscar o número 4. Deixa ele te olhar, aí você vai tocar o seu cavalo pra frente na mesma posição. Muito bom. Abre o seu cavalo um pouquinho pra direita, perfeito. Agora, você vai olhar pra sua direita e pegar o número 5. Isso. Bora. Bora. Passa na frente dele, passa na frente. Isso, fala com o boi. Muito bom. Aê. Agora, você vai no número 3. Olha pra sua esquerda. Agora? Mais o 3. Mais o 3. Agora já encerrou, professor. Vai cá. Muito bom. Parabéns, viu? Alô. E aí, professor, obrigada. Você viu o Casa Grande? Se não der certo como repórter, como guiadora de gado, acho que dá certo, não é não? Boa competidora, né? Obrigada com a sua ajuda. Obrigado. Olha, vou até bater palmas pra você aqui no nosso estúdio. Priscila Andrade nos surpreendeu mais uma vez, como apartadora na Expo 2019. Eu fico imaginando que hora você madrugou pra chegar e ensaiar tudo isso. porque não é possível que seja um talento mesmo, senhor. Verdade. Nasci na tribo lá em Belém do Pará, mas a gente está aí, é nossos truques. Verdade. Eu vou nem falar o nome. Obrigado.